Música de introdução Salve galera, Feministas Total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo E dessa vez a gente ta começando aquele vídeo pesado Estamos começando aquele vídeo pesado, a gente vai gravar um carro vlog pra vocês Mano, o vídeo vai vir pesado Muitos estão pedindo carro vlog no Polo Pra quem não sabe, a gente conquistou um Polo Estamos em Voyage Quadrado também, mas conquistamos o Polo Então mano, vamos fazer aquele vídeo pesado E hoje eu vou mostrar meu som do Polinho Será que o som é forte do Polinho? A gente vai colocar algumas músicas e vai conversar Vai dar aquele rolê pesado, ta meio chovendo E ta meia noite, então vai ficar top Vamos nessa, tamo junto, já vamos deixar o seu like galera Vamos se inscrever no canal, ativar o sininho Que fortalece muito no canal Então vamos nessa E ai galera, já estamos aqui no Polo Eu não gosto de não monetizar meus vídeos Todos meus vídeos são monetizados E vamos aqui da NCS Vamos ligar o carro aqui, vamos dar uma partida Carro top mano Vamos ligar o farol milha, vamos ligar tudo do carro Vamos ligar tudo Carrinho é top velho, carrinho é top, é monstro Carrinho Tô curtindo demais o Polo Vamos nessa Então galera, a gente vai começar assim mano Vamos colocar umas músicas aqui, sem copyright Vamos colocar umas músicas que estronda Tem umas músicas aqui que eu coloco nos vídeos Muitos pensam que não estronda E que que eu falo pra vocês galera Meu Polo é o Polo Sedan 1.6 Completo mano, ele é completasso Ele já vem com som de painel O carro ta top, um carro monstro, ta ligado E esse carro aqui velho É fora de sério mano É carro top mano, é um carro top Eu tô curtindo demais E pra falar pra vocês O som dele também é pesado velho Ó, se liga Ó Musique é a bosta tio Chora boy Vou ver outra aqui Isso aqui é a chave hein Vou falar pra vocês Essa aqui é a monstra Musique é a chave tio Começando assim ó O somzinho do carro é monstro Falando pra vocês Esse carro aqui velho Sem palavras né Sem palavras, até o som me surpreendeu cara O som tem um grave pesado tio Pesado Se liga velho Se liga velho Se liga nessa musiquinha Essa musiquinha é a chave hein Eu coloco bastante no meu vídeo ela Porque eu curto pra caramba essa música E treme hein Treme pra você Ta no 18 mano Aumenta até o 30 E já ta batendo pra caramba velho Ó Tremendo velho Que louco tio Musique é a chave Fala ai O negócio é a monstra Fala ai O negócio é a monstra Tô ficando surdo Tô ficando surdo Tá ligado O negócio tá balançando E tá no 18 Tá no 18 Olha pra você ver 19 agora 18 Vamos deixar no 18 A iluminação dele aqui é muito top velho Dá pra baixar e diminuir Tá ligado Não botou um link que tem aqui do lado Vou deixar no ultimo Iluminação top né galera Fala ai O negócio moço O carro é top velho Não é top Vou falar pra vocês Eu to curtindo pra caramba Vamos tocar a musiquinha tio Ó Que louco tio Vamos pôr uma outra aqui Ou que é essa velho Que louco E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caiu o Andacu E aí E aí E aí E aí Vamos voltar para o curtir Você é louco tio Vamos ali Você é louco moleque Você quer a chave da NCS, vamos lá para vocês Negocinho top Vai assim, que louca Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem galera, para aí Bora Olha essa música, tio Você é louco, parça A gente vai arrepiar, mano Você é louco, tio A gente vai arrepiar, mano O cara sobe ali pro tiozão, mano Tá ligado? Falou que gente é boa Cumprimentando O pessoal tudo olha, fi Da hora, mano Da hora Um salve pra você aí, que se achar nós aí no canal Um salve pra você, guardinha Tamo junto, moleque Olha lá a City lá, que louco, velho Vemos no bagulho monstro aqui pra vocês mesmo, tio Tá ligado? Tô trazendo videira Chave Só bagulho monstro, tio Olha a City, velho Olha que louco, mano Olha pra lá, que da hora, velho Dá pra ver a City inteira daqui Tá ligado, mano? Vamos parar ali, só pra ir ali na grade pra mostrar pra vocês, mano Tá ligado? Mano, vai ficar meio osso aqui Mas galera, é isso aí Espero que vocês tenham curtido Obrigado pelo apoio de todos Tamo junto, mano Agradeço a cada um aí, de coração Pelo fortalecimento sempre aí de vocês, tá ligado? Vamos voltar naquela bicicleta Passar ali, tio É isso aí, mano Vamos que vamos Tomzinho pesado, tio Voltando pra vocês aí mesmo É isso aí, mano Não pode parar, né No bagulho, tá ligado, né, tio Vambora, mano Vambora Obrigado pelo apoio de todos Tamo junto, galera É nóis aí Obrigado pelo apoio de todos Passar ali perto do guardinha ali, tio Tamo junto, mano Obrigado pelo apoio de todos, cara Sem palavras pra vocês, galera Tamo junto Soz sempre aí Obrigado pelo apoio E aí Obrigado pelo apoio E aí 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 Tchau, tchau.